Música 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 Vamos lá, Zé do Galo. 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 Zé do Galo. Vamos lá, Zé do Galo. Vamos lá, Zé do Galo. Zé do Galo. Vamos lá, 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 Zé do Galo. Tá, 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 Zé do Galo. Tá, tá, Zé do Galo. Tá, tá ótimo, Zé. Vamos lá, Zé do Galo. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, 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 não sei. Tá revirado, tá revirado. Tá só mexidinha na folha ali agora. Aí, ó, tem um bispoço. Tá vindo pra lá. Tá aí! Na boi, ai? Não. Aliás. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Oi. Peguei só o rabinho do bicho. Tá. Pessoa do coitão? Achei até planária lá. Planária? Chegou ou não? Não, deixei lá. Está no segundo balde. O segundo balde? Não tem a fileira de cá? Não coletou. Vai fazer assim, Cris? Hã? Eu faço essa aqui. Sei lá. Ou só, só três. Seis. Aqui tem um vespeiro aquele, olha. O lagarto tem uma buia. Deixa eu te pegar um vespeiro. O lagarto tem uma buia. Deixa eu te... Vivo. Negócio esquisito, tio. O que é isso? Pega uma buia com o potinho, é isso? Com a mão. Com a mão. Com a mão? É. Olha essa medrola ali. Ó. Peraí que eu não achei. Agora achei. Um negocinho aqui de tempo pra criar carrapato acro. Embaixo da asa. Embaixo da pata. Bolsa de águas aqui na pata. Aqui vendo vermelhinho? Vermelhinho embaixo da pata? Deu pra ver? O ponto vermelho. Tá pegando a população inteira de essas aranhas aí. Oi. Tá pegando a comunidade inteira de aranhas só o ponto. Bolsa de ácaros, né? É. Se não me engano vai. Peguei uma maria fedida aqui. Um escorpião. Beleza. Um escorpião. Bota. Bota. Ananteres. Tichos. Tichos. Nós vamos ter os gêneros de Tichos. Isso aí. Ananteres. Balzano. É. Close. Vai pegar a comunidade inteira de aranhas. Tem muito? Caralho meu. Sai, moço. Com isso aqui. Cadê? Pô, bonitão, hein? Tem plástico aí, Tichos? Dá só mexidinha com ele agora. Tá no foco. Vamos pegar ele. Pode pegar ele? Pode pegar com a pizza saída. Do display dele. Não aperta muito não, vocês vão ver? Ó. 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 Dá a voz segura. Tá. Tá lá no 표. Deixa eu ver. Não. Não está carboidrato. O agitador é mais da linda, né? Tá parecendo Essa fita é pequenininha, né, cara? Que? Não vou poder ver essa fita Que? Não vou poder ver essa fita que meu gravador não tem o... A computador? Não, a fita é pequena É, só adaptar Você não tem adaptador, não? Não sei Ô Tri, qual é a fita que você tá fazendo? A última A última? Essa aqui, ó São três, né? Essa aí, essa aqui, essa aí Foi essa aqui, ó Resgatei o som dele aqui Aí, tem outro episódio daquele aqui Usne é barbata Barba de bode É, já era Caralho Caralho Tá só a bichinha É, tu vai ter que rolar no entelo de ciclo, hein? Ah, tá difícil, não? Talvez esteja atrapalhando a própria coleta Hã? Talvez esteja atrapalhando a coleta O quê? Esse bode tá complicado, cara Caramba Que eu peguei aqui, ó Tarântula Quer filmar a tarântula? Quero Tarântula Tá boa de filmar Não é não, Tri? Então? Não, minha fé Filma logo aqui, ó Que ela tá querendo sair, ô João É, parece aquela que eu peguei ali Peguei uma também ali É tarântula, Tri? Não, viu? É, somos tarântula Tarântula Que eu não serei um bichinho, não Se der, se der sem estragar o... Cuidado que tem chip piquei, viu? Toma Caramba Vou mudar calma Vamos lá.